O Presidente não acompanhava a primeira equipa. O Presidente não hablava com o treinador principal da primeira equipa. O Presidente não hablava com os jogadores da primeira equipa. O Presidente não ia mirar entendimentos da primeira equipa. O Presidente quitou ao março dos exaunos da primeira equipa. O Presidente me prometeu, depois de farinha, prof, depois de mirar a carmelita a rogar como um louco a liga. Isto foi há um mês, senhor, há um mês. E depois de mirar a carmelita, a nuestra carmelita a rogar como um rolo, com a liga, com a herénia, nosotros solamente rogaremos no Estado de Alexandre Moreira Soura. E se necessário, socorro da minha plata. Porque isto me parece próprio. Não parece muito bem, Presidente. Passava uma semana no Espanha a rogar em Grécia. Então, vocês, quem és o mentiroso? Quem és o mentiroso? E tudo isto acumulava com aguentava, aguentava, aguentava. E outras coisas que savelou o Presidente também aos jogadores nos momentos em que estávamos de segundo, terceiro e quarto, que em vez de nos motivar, ele savelou coisas que nunca deveria ter arrelado e que os jogadores empezaram a cair ir adimicamente. A equipe do carmelita não é ex-físico-tecnico-tático, o problema é adímico. Nada mais. E preocupados. E preocupados com o futuro. Nada mais.